A Napoli é um projeto que iniciou há nove anos, uma empresa familiar partiu de um sonho de ser empreendedor, meu e da minha esposa Graziele. E hoje, com muita felicidade, essa empresa deu frutos e nós estamos inaugurando a nossa segunda unidade aqui em Norias Magalhães, na região norte da cidade. E é um imenso prazer convidar todos para vir conhecer essa nova unidade. Estamos muito felizes com o nosso novo empreendimento, agora a Napoli Depilações está trazendo para a região norte de Goiânia, aqui Norias Magalhães, Fama, Campinas, um lugar especializado em depilação, com salas maravilhosas, climatizadas, um ambiente muito aconchegante, material totalmente descartável, as meninas profissionais, estamos trazendo do Bueno diretamente aqui por Ias Magalhães a nova, nova clínica, Napoli Depilações. Eu conheci o professor Diego através da pós-graduação, é um excelente, além de ser um excelente professor, é um excelente empreendedor, já está na segunda clínica, é tudo muito clean, tudo muito ótimo aqui dentro, é atendimento fabuloso, eu super indico o tratamento com a Napoli, certo? É uma honra estar aqui participando da inauguração da Napoli Depilação, é um projeto maravilhoso, as salas estão lindas, o ambiente está perfeito e a gente quer convidar vocês para vir aqui, para conhecer o nosso trabalho, a nossa equipe, está muito bom, o ambiente está ótimo, vem participar com a gente, é uma honra, vai ser uma honra conhecer vocês e vai ser muito bom para vocês ver o nosso trabalho, ver a nossa forma de trabalhar e a nossa equipe que está aqui pronta para atender vocês, a gente está aguardando vocês na Napoli Depilações. Napoli Depilações! Uuuu!